Opa, bom, eu lhes apresento um mundo onde quem tem poder e dinheiro pode fazer tudo, mas alguém que não tem nada aparece. E bate em todo mundo, bate nos homens, bate nas mulheres, bate em quem bate nas mulheres também. Bora ver? Aprovado pelo Kazuma. A Academia Valhalla, um dos três melhores institutos de caçadores de todo o mundo. Todos os anos, vários caçadores tentam entrar neste instituto, mas com a chance de uma em 500, poucos conseguem. E mesmo entre os que conseguem, somente 150 podem se formar. Já vão vendo que é nível de dificuldade e vida é real. No primeiro dia já tem um monte treinando e vale tudo, tem gente sem nada, contra gente, com espada na mão. Assistindo eles está um instrutor sênior de combate, Lee Sang Sheon. E após um tempo, chega um tal de Yoo Min-jong, para ver a candidata de sua família que merece toda a nossa atenção. Yo Seon Yeon, da família Yoshin, uma das cinco famílias principais mais prestigiadas da Coreia. Todos que passam por ela são derrotados devido a seu talento com mana e espadas. Ela é um promissor talento, mas não chama tanta atenção do instrutor. Porém, ao ser mencionado que sua família comunicou com um guardião da constelação da família Yoshin, aí sim dá uma chocada no instrutor. Nesse mundo, existem cinco escolhidos a serem guardiões da constelação, onde é normal os caçadores receberem a bênção e proteção dos guardiões, ou fazer um contrato por isso. Cada um desses cinco guardiões possui um poder diferente. A família Yoshin, o deus da espada. Família Jang San, o deus dos espíritos. Família Shin Shui, deus das artes marcianas. Família Yo Seon, deus dos punhos. E família do Jeon, deus dos arcos. Do arco. Yeon, por ter se comunicado com o guardião, é um talento e gênio com potencial incrível. Ela passar nos testes hoje será fácil, diz os dois ali. Isso é algo tão importante que o mundo todo está vendo pelas câmeras. A luta do super talento de 17 anos que será contra Kim, John, Kayek, blá 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 17 anos. Os dois ficam surpresos de como o garoto estava calmo, sabendo quem ele estava enfrentando. Mas confiantes na vitória fácil, a luta começa. Nossa gatinha puxa sua espada, mas nem sinal do garoto. Ela decide atacar. Sua habilidade com espadas era incrível, assim como seu controle sobre a mana. E o ataque foi certeiro. Rapaziada, acreditem ou não, ele deu só um murro nos peitos e venceu a luta. Nosso protagonista ficou até decepcionado com a luta. E agora sim, vemos a verdadeira verdade. 300 anos no passado, na Torre da Destruição, acontecia a luta entre o dono da Torre da Destruição, Brace, o Rei da Destruição, e o Rei Marcial, Kim Kion-ho. Mesmo com o pé de igualdade, a luta terminou com a vitória do Rei Marcial. O pé aqui no caso foi na cara mesmo, não foi de igualdade não. É verdade. Ao derrotar o Rei da Destruição, que tentava destruir o mundo, ele salvou a Terra. Mas seus ferimentos eram muito graves, e quando a Torre entrou em colapso com a derrota de seu dono, dali o bravo Rei Marcial não conseguiria escapar. Ele só teve tempo de lamentar, pois sempre foi muito pobre e se tornou caçador para sobreviver, e não vai poder aproveitar seu dinheiro, fama e poder. Que ele sempre sonhou. Antes de entrar na Torre, ele até impediu seus discípulos de entrarem, pois era muito perigoso. E no fim, foi mesmo. Mas pelo menos foi só ele a ser esbagaçado pelos destroços, então ele morre feliz. E aqui vocês entenderam porque ele mereceu reencarnar, ele mereceu. Você aí que não faz nada, joga o videogame o dia inteiro, não vai reencarnar. Você aí que não dá like no vídeo, também não vai reencarnar. É verdade. O Rei Marcial, que em Reon, reencarnou no corpo do garoto 300 anos depois daquele dia na Torre da Destruição. Seu conhecimento da vida passada ficaram, então mesmo com esse corpo fraco, ele é bem forte. Atualmente na Terra, os tempos são de paz, então ele finalmente vai poder ter sua vida de paz que ele sempre quis. Uma coisa boa, né? Mas nada que é bom é bom de verdade. A bendita janela de status reaparece informando que em 5 anos a Torre da Destruição vai reaparecer e ele deve estar preparado. Ou seja, ele ficou lascadinho. Ele até pensa se ele não deveria ter queimado o corpo do Brace até virar pó ou algo assim. Mas pouco importa. Lamentar o passado não vai mudar nada. De toda forma, nesta era, as condições da Torre devem ter ficado mais fáceis. Então ele decide que vai ter sua vida sim, vai aproveitar, mas ainda vai ficar fortinho. E não só isso, o sistema também lhe dá a ordem de encontrar suas armas e memórias perdidas. E para isso, ele deve ir para Valhalla e o sistema dá até o interesse certinho, olha. O Prota mesmo sem saber o que eram essas armas e memórias perdidas, foi até o lugar que ele também não conhece. E foi assim que ele no primeiro dia derrotou a garota mais promissora em uma só porrada. Toma! Morri! No último dia de testes, o oponente do Prota era um armário da família Yuseon, rei do punho. O instrutor continuou de olho no Prota e dessa vez seu oponente era alguém que sabia o que ele fez no primeiro dia, mas ainda assim permaneceu confiante. Isso porque o Prota não apresenta perigo aos olhos dele, e ele até diz que vai matá-lo nessa luta. Só que o armário fala de uma forma que o Prota não entende, usando lá umas gírias, e o miserável quando explica ao Prota que vai passar o vapo nele, o Prota dá de dedo e manda ele se lascar. Peta puta seu, por que não senta aqui, ó? O armário logo fica putaço, seu talento que trouxe aqui era seu físico, seu corpo era perfeito. Com pouco treino, ele conseguiu os resultados dos gênios, e lá estava outro gênio sendo humilhado pelo dedo do Prota. Já falei, senta aqui, vai! Mano, só sei que ele foi seco pra cima do Prota, mas no ódio mesmo, e o Prota sabia que esse corpo não era forte como o dele, e isso ele reconhece. E esse mega murro, se ele tomasse, talvez ele fosse de vá-la, então ele desvia, e logo em seguida dá um rodão no armário. O maluco é estiloso, olha só o risquinho do cara, e o Prota mete o famoso golpe que todos conhecem. Tapão nos peitos, e mais um com apenas um golpe foi de F. O Prota, que é inteligente a lutar, pensa que por mais forte que você seja, se você for burro, é isso aí que acontece. Já fica mais uma lição pra vocês, vai anotando. A próxima é como bater nas minhas sem ser cancelado. Pelo contrário, fazer elas voltarem pra pedir mais, é o punho do amor. O Prota vence mais uma vez, e com a certeza que mesmo que seu corpo seja fraco, ele vai conseguir ser um caçador como no passado. E tudo isso foi visto por todos ali, e transmitido também. Diversos olheiros e os principais times viram o Prota. Um deles é o próprio chefe da família Usum, rei do punho, que viu a luta e como o exímio artista marciano percebeu o talento do Prota. Ah, detalhe, o armário é filho mais velho dele. Conta o pai que o filho foi esquentado, como sempre atacou com tudo no primeiro golpe, e mesmo assim o Prota foi mais rápido. Então está claro que o moleque é um monstro. Sente que todos vão perceber isso, o velho diz que vai trazer o Prota pra sua família a qualquer custo. Bora ver. A última luta de todas tem uma plateia de gatos, e já deixa o Prota puto, porque é um bando de adultos babando numa mina de 17 anos. Sendo essa a última luta pra dizer o ranking dos aprovados para Valhalla. Seu oponente agora é a segunda filha da família Shui Shin. Seu nome é Shui Arin, 17 anos de idade. Pelo menos mais gatinha que a primeira, essa é. Vamos ver se ela é mais talentosa. Seu primeiro ataque, ela analisa a reação do seu oponente. Até fica estranho o clima ali, os dois parados e tal. Só sei que isso chamou a atenção do Prota. Ela está usando o seu cérebro, deixou que ele fizesse o primeiro movimento. Aí ele saca que ela é melhor do que os outros. Aí lá vai ele com a mão pesada pra direção dela. Ele vai mó de boas, bem calmo, pro lado da Arin. Ela usa sua espada relâmpaguejante. Todo mundo se impressiona. Como ela pode usar uma habilidade elementar nessa idade? E o Prota lá, mó de boa. Ela quando vê uma possível abertura, vem potente, vral, cortadão. Mas cortou o vento. Ele desviou tão rápido que quando ele apareceu do lado dela, até eu tomei um susto, véi. Imagina ela, rapaziada. Aí já vem aquela famosa mão pesada nos peitos. Ai, ninguém. Mas não, né, rapaziada. Ela foi pega desprevenida, mas não despreparada. Bloqueando o golpe com sua espada. O Prota já dá mais valor pra ela agora. E já ela sentiu o corpo todo vibrar com um impacto. E tem certeza que se tivesse pegado nos peitos, ela capotava. Aí mais uma vez o moleque aparece na frente dela que ela nem viu. E dessa vez foi debochado, cara. Desvia dessa aqui agora que eu quero ver. Mano, o porradão foi tão forte que a espada colou no peito e puf, caiu dor no chão. E mais uma luta vencida sem pegar leve porque era uma garota. Caso, uma prova. Com esse resultado, o rank dos alunos é o seguinte. Por ter ficado em primeiro, na melhor academia da Coreia, é claro que na saída, um milhão de repórteres vieram em cima do cara perguntando tudo o que tem como perguntar e gente tentando recrutar ele pras suas guildas. Isso deixou o Prota tão pluto que ele mandou todo mundo pra casa do cascal e... Toma no cu! Os comentários na internet sobre ele tá aí, ó. Se quiser ler, pausa aí. Mais tarde, naval ralos aprovados foram se apresentar. Para o Prota, estar ali não era nada demais. Diferente dos outros, ele estava tão nervoso que ele quase dormiu. Ele percebeu que os moleques apavorados, ninguém queria olhar na cara dele, no zói. Ele até se pergunta se ele não chamou muita atenção ontem. Chamou não, pô. Que isso? Eu que chamei. No primeiro dia, os alunos foram levados para a sala de simulação de porradaria virtual. Lá o professor estava cagadaço porque nesse ano a turma dele tem três genes das cinco famílias principais. As duas gatinhas e o armário esquentadinho. Só com isso ele ficou lascadinho das ideias. Aí ele percebe que o cara que esbagaçou todos os três também estima na turma dele. Aí não, né, velho? O cara quase desmaia. Baixou pressão e os garai. Quando finalmente ele se acalma e a aula começa. Ele se apresenta e já começa a bagunça, teleportando todos para outro lugar. Ou pelo nome da aula, isso aqui é uma simulação. Então todo mundo tá no mesmo lugar e o ambiente mudou. Ele simula um ataque de goblins enquanto emite uma aura de sede de sangue para mostrar o mundo real para os alunos. Isso assusta até os gênios das famílias principais. Pra ele são centenas de goblins querendo comer o botico de todo mundo. Vem cá que eu vou te mostrar um negocinho. O professor é satisfeito de ter colocado medo nos alunos, mas tem um ali que não sentiu nada. Então o professor chama o aluno e perguntando se ele consegue derrotar os monstros lá fora sozinho. Nisso o Prota para pra pensar. A intenção do professor era abaixar o ego do aluno hypado perguntando algo para ele negar. Porque nenhum aluno tanca isso. Ele estava só esperando ele dizer que não para colocar o moleque no lugar dele. Mas o Prota dá uma risadinha que já deixa o professor pluto até que ele diz que sim de boas. Aí o professor fica maluco gritando se ele é o bonzão. Tenta lá então que ele quer ver. E rapaziada vamos aprender com o Prota de novo. Ele pergunta primeiro qual é a recompensa porque isso daqui deve ser um teste. Então ele só vai se tiver uma recompensa. Gostei o moleque é mercenário é nóis. É mentira. O Prota diz que só vai se o professor fizer uma aposta com ele. Já tomado pela raiva o professor falar que vai fazer qualquer coisa que o Prota quiser. Mano se o Prota fosse ele estava ferrado. Ferrado. O professor ia explicar como os monstros atacam e o Prota fala que não importa. Só me dá uma espada. Bora lá. Ele entrega a espada e lá vai o Prota sair da barreira de proteção. Todos ficam ali. Os alunos com medo lá dentro. O professor desejando o pior para o monstro. Então começa. Mano só fatiada violenta demais. E podemos perceber que pelas microexpressões de psicopatia de alguém que passa tramotina nos goblies rindo. O goblie que veio por trás ele crava no peito. O moleque rindo e pensando que vai fazer 300 anos que ele não segura numa espada. Como é que é? Ele estava morto? Ele sentia alguma coisa? Não. Quando ele era criança na sua vida passada ele não tinha habilidades. E agora que ele voltou para a infância com o talento de quem foi um rei marcial. O bagulho vai ficar louco. Quando um goblie gigante tenta descer a paulada o Prota só desvia como se não fosse nada. E todo mundo dentro do escudo vendo tudo. A espada que o professor deu para ele era só uma espada lixo. Então não faz sentido como ele está conseguindo cortar tudo pela frente. Naturalmente rapaziada os gêneros das famílias principais ficam putinhos com isso. Porém uma delas fica emocionada. Coroa? Hum hum chipei já. O Prota derrota todos os monstros e diz ao professor que o que ele quer é ir para a sala de constelações. Não é para esquecer que era uma promessa não. Ih rapaziada. Rapaziada na aula prática o Prota foi como um deus. Na aula teórica todo mundo de boas e o Prota destruidaço. A batalha mais difícil que ele teve em 300 anos. O Prota se lembra que ele nunca foi para a escola na vida passada. Então esse negócio de matemática é difícil demais para ele. Na hora de todo mundo ir embora para os dormitórios. O Prota vem pensando sobre as tais constelações. Pois ele não conhece sobre elas. Há 300 anos atrás não existia nada disso. Ele entendeu na aula que constelação é um termo dado para aqueles que alcançam a grande fortuna. E são tratados como deuses. Normalmente todos são caçadores. A Valhalla que é a terceira maior academia do mundo. Que é na Coreia. Tem várias relíquias de constelações. E ele pensando sobre várias coisas do mundo e tal. O que interessa mesmo é que alguém estava seguindo ele rapaziada. Aí corta a cena rapidamente para a sala dos professores. Com o professor recentemente humilhado relatando a sua aula para o instrutor sênior. Sobre como o monstro matou 120 monstros goblins. E descobrimos que o Prota. Ou pelo menos seu corpo. Ele é um órfão sem nome. Não tem nenhuma linhagem poderosa. E ele não esconde nada. Pois alguém que escondesse seu passado. Não faria sentido ele se expor tanto assim. No primeiro dia que aparece. O professor pede autorização para o instrutor para levar o Prota onde ele pediu. E para consolar o professor. Que estava lamentando. Porque tem três alunos de famílias nobres. O instrutor diz que pelo menos ele não está com um gringo de intercâmbio da Inglaterra. Aí sabendo que outro professor está com uma merda dessa. Ele fica melhor. Nada como saber que seu vizinho está pior que você né. É sim. Voltando ao Prota. A Arim foi até ele por quê? Isso porque ela chegou lá e ficou encarando o cara. Só não falou nada. Falei pô. O que você quer? Quer apanhar de novo? Sim. Mentira pô. Ela foi até ele pedir para ensinar esgrima para ela. E o Prota é direto. Diz que não. Sem pensar muito. Ela insiste e pergunta por que não. Ele fica até incomodado e diz que só não quer. Então não. Aí rapaziada é antigado hein. Se ele quisesse beleza. Mas se ele não quer. Não quer e acabou. É simples. Sem ladainha de redpill. Depois disso o Prota diz que vai embora. Mas a maluca responde o quê? Me ensina esgrima? Mas eu já disse que não garai. Aí o moleque pergunta se ela não está surda. Ela diz que não. Manda ela literalmente vazar. Vai embora. E adivinha? Ela fica para trás pensando e pensando. Me ensina esgrima. No dia seguinte o Prota riu que estava de boas na sala de aula. Pensando como seu corpo é fraco. O controle de mana é horrível. O poder mágico é zero. E uma forma de melhorar isso é achar aquela coisa. Daí de repente chega alguém para falar com ele. Um tal aluno problemático de intercâmbio da Inglaterra. Ro... Minoxidil? Não. Roquidil Ventrique. Da família Ventrique. E sua assistente Yuria de Félix. Mas o Prota não sabia da existência nem da escola. Não ia saber desse cara. Quem é o Xen? Eu não conheço o Xen. Aí o arrogante fica bravinho. Pensando que o Prota é ignorante mesmo. Mas ainda assim fica calmo. Explica sobre sua família. E pergunta se ele não quer ser mais forte. O malandro explica sobre as famílias principais. E suas linhagens e afiliadas. E como nunca um afiliado pode chegar ao topo. Mas a família Ventrique é diferente das outras. Pois tem o guardião de constelação na família. Sua influência é gigante no mundo todo. Por causa da máscara de bico? Ué. O Roquidil. O Minoxidil é famoso e influêncio. E poderoso demais. E por isso a academia da Inglaterra o expulsou. Com uma comoção besta. Porém isso não foi o bastante para pará-lo. Conta ele que com seu poder e influência. Ele pode tornar até alguém plebeu um nó. Fala boca. Já cansei dessa merda. Caralho. O moleque trava no ódio. Ele até pergunta. Para ter certeza se ele ouviu bem. O que o Prota falou para ele. E rapaziada. O Prota responde ainda mais agressivo. Fala que ele é um idiotão. E não está interessado nele. Ele só quer o hype do Prota. Por causa do exame de admissão na academia. O cara ficou para explodir. Inclusive podia ter explodido mesmo. Só não aconteceu isso. Porque alguém mandou o aluno vazar logo. O arrogante com raiva querendo saber. Quem falou assim com ele. Era o instrutor sênior. Não. O instrutor joga na cara dele. Que não importa quem ele é. De onde a família dele é. Ou obedece os professores e instrutores aqui. Ou é rua. E o moleque calou a boca na hora. Depois de ser humilhado. Ele foi embora da sala do Prota. Mas disse que eles vão se encontrar novamente. E o Prota lá. Dando mó importância mesmo. Indo embora depois da aula. Pensando o que ele aprendeu na aula. Alguém cerca ele por trás de novo. Quem tá aí o caralho? Me ensina esgrima. Tem demência? Ela de novo veio pedir ao Prota. Ele disse não e foi embora. Corta a cena para o dormitório do arrombadinho da Inglaterra. Quebrando as coisas de raiva. O pior tipo de gente que tem. O cara foi humilhado pelo Prota. E desconta as coisas nas coisas. Para provar que ele é um arrombadinho. Ele ordena a Yuri a fazer algo que ela não quer. Aí daí ele pega ela pelo cabelo. E agride ela. Mano? Ele ameaça na garota de expulsá-la da família Palácio. E outras coisas até que ela aceita. A ordem dele é ligar para um tal de Dissera. E mandar eliminar duas pessoas. Uma delas claramente é o Prota. Não. Comenta aí. É só que quero ver muito o Prota atropelar esse cara. Igual uma patroa. Fala aí rapaziada. Enquanto uns tem ódio o Prota está no seu quarto treinando magia. Porém não dá em nada. Pois seu corpo é lixo se tratando de magia. Serra para nada mesmo. No meio do treino ele lembra da maluquinha perseguidora dele. Ela foi atrás dele para todo canto. E sempre que ele ia confrontar ela por isso. Me ensina a esgrima. Ele já não sabia o que fazer para tirar a garota do pé dele. Ele mente dizendo que por 10 milhão ele dá uma aula para ela. Esse era o preço. Ele já disse isso virando as costas para ir embora. Mas aí a mina pede o celular dele. Sem entender ela toma o celular da mão dele. Adiçando o número dela. Devolve o celular na bolsa. O celular na mão dele. Eu já achando que ela ia chamar ele para sair como... Aí a maluca transfere 100 milhões para conta dele. Me ensina a esgrima. Não. Não quero. Rapaziada. Ele devolveu o dinheiro e disse que era pegadinha. Garai. Foi embora. Mano. A mina milionária pagou 100 milhões assim do nada. É tipo alguém no Brasil pagar 400 reais para... Pera aí. Não. Errei aqui. Ele mais tarde pensou se talvez não deveria ter aceitado e ter um dinheiro. Mas logo mudou de ideia. Porque dinheiro não vai ser problema. Quando ele tiver aquilo. E falando naquilo. Bora atrás daquilo. Com o drip de escavador o Prota vai atrás daquilo. Ele estava atrás de um dos cofres escondido há 300 anos atrás. Nas montanhas da academia. Ele sabe que deve ter pelo menos uns 3 ou 4 cofres que ele deixou no passado. Com a pouca magia que ele tem. Ele emite uma onda de mana para rastrear os cofres. Se encontrando no local. Puxa a pá. Dá-lhe escavar. O corpo dele é tão fraco. Que não deu um minuto cavando. Tava morrendo de cansado. Parecendo eu. Então ele dá uma descansada. Pensando se deveria ter escondido o cofre. Um arraso no passado. Aí ele dá-lhe cavar de novo. Demorou a noite toda. Até que ele conseguiu achar o cofre. Depois de procurar a fechadura. Ele faz uma chave. Que só quem sabe a forma consegue fazer ela com mana. E abre o cofre. Cofre fechado. Cofre aberto. Pendura aí. Tamo dentro rapaziada. O lugar é cheio de ouro. Mas o que ele quer mesmo. Não é a grana. Mas claro que ele vai pegar também. As pedras de armazenamento de mana. Era o que ele queria. Fazem cerca de 300 anos. Que ele deixou isso aqui. E ainda estão no talo. Transbordando mana. Agora sim ele vai ter mana para dar um upgrade no corpo fraco dele. Além disso. Aqui tem tanto ouro que ele não consegue carregar tudo. Então ele vai levar só as coisas mais leves. No outro dia na escola. Depois de passar a noite toda cavando. Os músculos estavam pegando fogo. Estava derretendo de tanta dor o Prota. Você é louco. E daí chega a maluca lá. Me ensina esgrima. O Prota fica até com dó. Da insistência dela. E até pesquisou sobre a sua família. A família Shoshin. É a única que pratica esgrima. Então ele pergunta. Por que que ela não aprende com a própria família? E a resposta dela é... Me ensina esgrima. É mentira. Brincadeira rapaziada. Ela disse que tem que ser ele. Porque ela nunca viu alguém na família dela manejar esgrima melhor que ele. E o Prota fica igual eu. Ué. O pai dela é chefe da família de esgrima. Não é melhor que o Prota não? Na hora que ela ia responder que não ou que sim. Um professor vem e chama o Prota educadamente. Por que agora? Eu tava aqui marcando um esquema aqui ó. Mas aí sobre aquele negócio que você pediu antes lá. De ir na sala dos constelação lá. É agora ou nunca? Rapaziada a menina não para. Ela ia pedir mais uma vez pro Prota ensinar ela. Mas então ela desiste. E por milagre. Aí então o Prota diz que amanhã. Seis da manhã no campo de treinamento ele vai dar uma aula. Nem ela acreditou no que ela acabou de ouvir. Uma aula de graça. Que que é? Você não quer não? Me ensina esgrima. Sala dos professores. Rapaziada o professor diz que tem que ser rápido. Porque ele vai ter uma aula agora. O pedido do Prota pra ter acesso ao prédio das constelações foi aprovado. Ele só precisa ir ao subsolo da escola. Porém só pode ir no primeiro andar. Nada de ir pro subsolo. O Prota diz que beleza. Hoje a noite ele pode depois da aula. E o professor fica surpreso do Prota não achar ruim de só poder ir no primeiro andar. Não poder ir no segundo adiante. Ó. Quem lembra da mensagem do sistema lá no começo. Só fica a dica. Cortando para a noite. O professor foi levar o Prota para o tal prédio subterrâneo. Onde estão os tesouros da Academia Valhalla. As salas das constelações. O lugar é fortemente vigiado. Tem mais segurança aqui que na entrada da academia. E isso mostra o quão importante é esse lugar. O Prota consegue observar que as paredes da torre acima são cobertos por selos de proteção de magia até o tal. O Prota pergunta logo como alguém hipoteticamente faria para descer para o segundo andar aqui. Rapaziada, o professor suspeitando de ideias erradas diz que você seria preso ou expulso por tentar. E não ia conseguir mesmo. E não só isso. Diz o professor que no segundo andar o poder das constelações flui livremente. Alguém que entra lá tem sua mente estilhaçada pelo poder e fica louco. Aí o Prota fala que entendeu e achou legal. Ser expulso, ficar preso, ficar louco, mente quebrada. É legal. O moleque meteu umas perguntas dessas. Antes de entrar o professor já pensa duas vezes se ele vai se envolver em um problema por conta desse moleque. Ele ficou duvidoso agora. Mas depois que ele entrou não tem o que fazer. Lá dentro o Prota confirma. O sistema diz que no quinto andar do subterrâneo estão as armas e memórias dele. Porém ele não pode entrar. Mas ele veio aqui para isso. Então ele só desce mesmo rapaziada. Bora? Enquanto ele desce as primeiras escadas ele vê um monte de cofres e nada. E pensando se ele devia descer mais o sistema aparece. E diz que os requisitos foram cumpridos. Toma. O sistema avisa que ele vai ser movido para o salão principal. Sumiu? Ficando tudo preto até que o Prota vê o antigo rei da destruição. Que o reconhece. O Barchi diz que fazem 300 anos desde a última vez. É um grande reencontro. O cara nem terminou de falar e já tomou logo um soco na boca. O Prota ficou puro ódio rapaziada. O cara pede para ele se aclamar e toma outro soco do outro lado também. Aí ele pede mais uma vez e toma um terceiro soco na boca. Mano. Falar para vocês. Depois de uns 40 socos. Aí o Prota fica cansado. E aí sim vai poder conversar. Então o Prota começa nas bicudas agora. Caralho velho. 32 bicudas depois o Barchi consegue falar. Ele diz que esse mundo é imaginário. Um espaço dentro de uma relíquia. E esse corpo não é o corpo real dele por exemplo. A explicação disso é que o rei da destruição se tornou uma constelação. Mas o Prota cagou para isso. Toma. 30 minutos depois o professor esperou do lado de fora. E esse era o tempo que o Prota tinha para ficar lá dentro. E lá vem ele saindo. Sem problemas. O professor aliviado ainda pergunta se ele não fez nada errado lá dentro mesmo. E o Prota disse o seguinte. Ele não fez nada. E se ele tivesse descido do primeiro andar a mente dele teria se estilhaçado como ele falou. Não é? Então eu não fiz nada. O professor concordou então ele vai embora. Olha que moleque safado esse Prota. No caminho ele pensa a respeito do diálogo que ele teve com o cara. 99% soco na boca. E aquele 1% ele perguntou. Se foi o rei da destruição que mandou aquela janela de sistema. Avisando que em 5 anos a torre da destruição iria reaparecer. Não estou lembrado não. Toma. Rapaziada. O Barchi disse que não foi ele mesmo. Além disso ele fala que ele também recebeu uma janela de sistemas dizendo para recuperar as suas memórias. Se reencontrando com o reencarnado Kim Ryuk. Conta o cara aqui no passado. Uma pessoa misteriosa que o tornou dono da torre da destruição. Mas o Hester não se lembra pois não tem suas memórias. Diferente do Prota que se lembra de tudo do seu passado. Ou vai que ele esqueceu que esqueceu do seu passado e ele acha que não esqueceu. Tem isso aí. É verdade. Eles contam um a outro sobre as suas mensagens na janela de sistemas. E o Barchi diz que o Prota talvez recupere suas memórias assim que ele recuperar a sua arma esquecida. Inclusive o Barchi diz que a arma do Prota é uma das quatro relíquias sagradas atualmente. O próprio Barchi virou uma constelação porque usou a relíquia do Prota. O Prota ficou puto de novo. Toma. Agora quem não entende nada além de nós é o Prota. Sua espada vira uma relíquia. E dentro da sua espada tem uma constelação. Que é seu antigo inimigo que ele capotou na torre da destruição. Mas o lado bom é que ele saiu de lá com sua espada. O moleque roubou a relíquia da academia mais importante do país. Beleza pô. Segurança máxima mesmo. Sabe o que falta agora rapaziada? Figurante para apanhar. Tá demorando. Os moleques veteranos do segundo ano da academia vagabundando viram o Prota. E foram testar se ele ter ficado o ranking 1 do exame. E é grande coisa mesmo. O Prota de boas querendo saber se eles vão querer apanhar. E os moleque diz que sim. O primeiro vai ser o Careca. E o Careca não tem vez não. O Prota mete logo um bicudão na garganta mesmo. Depois no peito. Uma pesada na boca. E o Careca voa passando pelos caras. E só para por causa do muro. O figurante tirou o olho do Prota por um segundo. No que ele olhou de novo o Prota estava com a espada para fora. E quando o Prota falou para todo mundo vir junto. Eu já tinha ido embora na hora. Não tem como. Eles acabaram de ver. Eles conseguem fazer isso aí? Não conseguem. Então está óbvio que o cara é mais forte. Só vai embora então. Três horas atrás o loirinho estava no quarto do aluno arrombadinho da Inglaterra. E foi esse cara que ele contratou para passar o valor no Prota. E como recompensa ele iria ajudar a sua família. O moleque da família Sunrise aceitou lidar. Pois como alguém do segundo ano é impossível perder para alguém novato do primeiro ano. Pois todos que passam para o segundo ano em Valhalla são aprovados quando vão ao quarto andar e fazem um contrato com uma das constelações. Alguém que é um segundanista, um contratante. Ele tem certeza que não podia perder para um aluno novato. Foi o que ele pensava até agora. O Prota vem quebrando um por um dos caras, velho. Gordinho. Toma na boca também. Toma. Um dos caras pulou para pegar o Prota de surpresa. Errou feio. Toma. Ele nem parecia que estava lutando. Quem demorasse para atacar o Prota disse que iria bater mais forte. Isso deixou os caras na dúvida se fugiam ou apanhavam. Vai cabeça de lâmpada. Toma. Todo mundo morreu. Mano, foi todo mundo esmagado. Não sobrou um acordado. Então o Prota acorda o chefe dos malandragens com um tapão na cara e pergunta só o básico. Quem é você? E o cara responde. Pergunta se é normal os segundanistas usarem armas contra o novato. O cara diz que depende. Pergunta quem mandou eles. Isso o cara não responde. Mas o Prota não fica bravo. Ele diz que lealdade é bom mesmo vindo de gente contra ele e vai embora. E o Fulgurante ainda teve a coragem de ameaçar o Prota dizendo que ele seria expulso quando descobrirem que ele brigou na academia. Beleza, o Prota diz que espalha lá que alguém do primeiro ano derrotou 10 malucos do segundo ano mesmo. Se acreditarem, os 10 vão ser expulsos também e aí acabou a chance de 10 pessoas entrarem em guildas e terem um bom futuro. Já pra ele que é um talento absurdo, eu acho que não vai ser um grande problema. Mano, não sei se vocês sacaram, mas o Prota ganhou do cara na porrada e no argumento veio. O cara é um monstro. Caralho, o maluco é bravo. Mais tarde, o Arrombadinho da Inglaterra estava esperando a ligação, confirmando que o Prota foi amassado na porrada pelos contratantes. Quando a ligação vem, o moleque só diz... Eu estou tirando esse trabalho das minhas mãos. O quê? O que você disse? É melhor você não entrar no caminho daquele cara. Adeus. Não! O Arrombadinho pede pra eles pelo menos denunciarem o Prota pra academia. Se fizerem isso, a família do Arrombadinho pode bancar a vida deles quando forem expulsos. Mas ainda assim, os moleques se negam e dizem que nem isso é o bastante pra arrumar o inimigo daquele. E agora sim, adeus. Toma! Depois disso, o Arrombadinho, muito frustrado, mandou pedir pra um membro renegado de sua família, que está atualmente no México, fazendo faxina, vir para a Coloreia e lidar com o Prota de uma vez por todas, de forma letal. E agora sim, no dia seguinte, de manhã, o Prota tinha marcado o treinamento com a maluca gatinha da Esgrima. Ele tinha marcado ela particular cedinho, e lá estava ela. E essa aula vocês vão ver na parte 2 desse vídeo, só se ele pegar 20k de likes. Eu quero ver se vocês querem ver mesmo. Eu duvido. Falou pra vocês! Um pouquinho então, até o próximo vídeo.